Estamos indo embora agora, fim de campeonato aqui em Malmo, ficamos em quinto a oitavo lugar, não era bem a colocação que a gente queria, acabamos tropeçando nas cortas de finais, uma partida contra o G2 que acabou sendo campeão também do torneio, e foi um campeonato, várias vezes quando você perde um campeonato, a sensação quando você vai embora é um pouco diferente, muitas vezes você não tem chance de ganhar, isso aconteceu bastante no passado, outras vezes o time realmente joga melhor e você acaba perdendo, e algumas vezes você sente que podia ter ganho e acabou vacilando, como foi o caso desse campeonato aqui, acho que a gente não fez um torneio ruim, acabou perdendo uma melhor de 3 para o norte, que apontou alguns problemas em alguns mapas, que a gente conseguiu até resolver alguns rapidamente, e contra o G2 a gente teve inclusive alguns match points para fechar o jogo, e acabou deixando escapar, um pouco de mérito dos caras também, e ao mesmo tempo alguns vacilos nossos, mas de qualquer maneira foi um bom campeonato, acho que todo mundo jogou bem, as coisas que a gente tentou arrumar, que a gente criou novas para o campeonato, a grande maioria delas funcionou bastante, e lógico que a gente tem algumas coisas para acertar ainda, vamos ter alguns dias de treino agora, vamos ter o próximo desafio, que é em Milkonos, lá na Grécia, vamos entrar lá agora, mas para todo mundo, cabeça erguida, faz parte, a competição é assim mesmo, a gente ganha algumas, perde outras, e é importante a gente pensar em ganhar a próxima, trabalhar para isso. Esperando agora que a molecada chegar para a gente pegar a shuttle, normalmente o campeonato fornece transporte para a gente ter aeroporto, agora são seis da matina aqui da segunda-feira, e a gente vai pegar o voo 8h35 da manhã em direção a Grécia, acho que são umas três horas de viagem, em conexão a Atenas, e vamos aproveitar agora mais dois dias de treino, na terça e na quarta, vamos treinar um pouquinho, e na quinta-feira os jogos começam. depois eu passo o horário certinho, para a galera. Estou pegando agora a shuttle para preparar o porto, olha quantos jogadores de CS juntos. Grécia ou casa? O que? Grécia ou casa? Onde vamos agora? Vamos para Grécia. Grécia? Ok. Vamos fazer a Grécia. Turma do fundão, né? Turma da dormida. Chegamos aqui na Grécia, galera. Hoje, na hora de sair do avião, o motorista do avião, o piloto. Motorista. O motorista do avião conhecia a gente, ele falou, Hey, for a nice to meet you, aí os moleques confirmaram aqui, reconheciam eles também. Cara, conheci o CS, meu. Brincadeira. Legal pra caramba. E agora a gente está esperando aqui o coach comprar uma água, vamos pegar as malas. Vão ser três horas de espera aqui em Atenas, depois a gente pega mais um voo de 40 minutos para Mykonos, então vamos embora. Pai, sabia que H2O aqui na Grécia é, na Grécia, não, nos Estados Unidos, não é água? Não, o que que é? Vamos embora. Como é que é a H2O lá em Portugal? É igual no Brasil. Como é que é, então? É mais fácil de na água, não. É o Water. E aqui na Grécia, como é que fala a água? Não facilmente, não dá pra entender nada. Estou aqui, ó, com o dono da frase do Stop going my mind, uma chine que narrou aquela jogada no overpass, lembra? Estou dizendo que eu estou aqui. O caster que estava caçando o overpass. O jogador ridículo. O jogador ridículo. Sim, sim. E eu trouxe um presente pra ele, que é a camiseta do Stop going my mind, vou entregar em mãos assim que a mala chegar aqui. Estou dizendo que eu vou te dar um t-shirt. Eu vou usar um todo dia, todo dia. Estou dormindo. Você vai usar todos os dias e dormir agora, não? Me dá. Legend, o melhor caster do mundo. Uh, um grande trabalho. Você está começando a acreditar? Eu não acredito, eu não acredito. Você não acredita? Não. Eu estava fazendo brincos estúpidos, eu estava pensando, isso nunca vai acontecer. E aí você só fez um t-shirt na frente, eu estava pensando, ok, talvez, talvez. Eu só não acredito, para que eu acertei que ele é tiro muito louco. Quem liga para essa porra? Eu acho que ele está funcionando. É, tá funcionando. Tá bom? Você gostou? Você gostou? Tem outro meio aqui. Eu acho que ele vai te dar uma olhada, mas você vai te dar um t-shirt? É, eu vou te dar uma olhada? Ah, eu vou te dar uma olhada. Tá bom? Muito bom? Muito bom. Obrigado! 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 E aí galera, aqui no aeroporto, como todo procedimento, depois que pousa o avião a gente tem que esperar as malas, aí o Nuno, ele tá do outro lado ali, entendeu, tá do outro lado, tá vendo a mala dele, viu, deixa eu dar um zoom no Nuno aqui, pera, acho que ele percebeu, acho que ele percebeu já, ele percebeu, ele percebeu, cara, não, cara, ele percebeu, cara, pô Nuno, você percebeu, velho, você percebeu, os caras estavam trolando você, velho, comecei a olhar pra vocês, estava tudo a olhar pra mim, você é português, mas não é burro não, né, mais um das dois, Chegamos aqui em Mykonos, galera, vamos agora pra Vila, que nós vamos ficar, gostamos aqui de Anavan, todo mundo aqui no esquema, e o lugar aqui é muito top, muito bonito, já deu pra ver durante o voo, e agora vamos dar mais uma olhada, show de bola. Uma paradinha pra tirar uma foto aqui, o que você achou, Kodzeira? Cara, não sei o que é nada, sabe isso, velho, é animal, se liga a galera, o lugar é muito top, velho. Beautiful, Grace. Amazing. Top demais. Essa aqui é a nossa praia, que a gente vai ficar bem pertinho da nossa vila, praticamente uma praia privada aqui. Essa aqui é a nossa vila, galera, será que o que está aqui, a nossa esquerda, tem uma descida aqui, que pelo amor de Deus, rapaz do céu. Só um quarto é lá embaixo, viu, é essa aqui em cima. Quantas ruas nós temos aqui? Uma rua para cada um. Olha, um quarto aqui, galera. Vamos tentando fazer agora, chega aí. Acho que são quatro ruas. Quatro ruas? Sim, há dois quartos aqui. Quatro quartos, parece. Há dois quartos aqui. Dois quartos aqui. Oh, isso é ótimo. Ó, mensagem boazinha daqui, toalha da ESG Tour. That's very cool. Yeah, yeah, congrats, man. Love it, love it. Thank you. Thank you. That's a toalhinha da ESG, man, da hora pra caralho. But this is, we can get it whatever you want? It's all for you. Okay. Everything is for you. So what I have here? No housing for you. It's for you. Sodas and water, that's it? Yeah, it's Coca-Cola and orange juice, lemon juice and water. Sounds good, thank you. Yeah, if you want beers or anything else, you call Jan and I'll bring you. So good, thank you. No alcohol. Athletes, athletes. Nice joke, right? Another room? This is for the boss, for the captain. I would say for the captain, because I'm the captain. Yeah, it's for you then. This is amazing. Hello, hello, you guys live here? Yeah. Amazing. Oh, a piscininha. What the fuck, man? We're so good. So they live here or something? Yeah, yeah, yeah. If you want anything, they change the power. Ah, sounds good, sounds good. Nice to meet you. Can I see all of you, please? Photo, photo. That's good, that's good, that's very good, guys. Very good, very good. Perfect. Thank you so much. Thank you. Enjoy your stay. Thank you. We'll see you in a bit. So what's next for us? I don't know. Whatever you want, right? Yeah, I don't know. Aparentemente o quarto que eu vou ficar é esse daqui. Chega aí. Vou mostrar aqui, ó. A mensagem de boas-vindas que eles colocaram pra gente. Deixa eu virar isso aqui. Aqui está. Bem-vindo a Destiny Village e ao torneio da SG Tour Micro 2017. A nossa jornada começa agora. Estamos ansiosos de ter você conosco. Vamos fazer tudo que tiver nosso alcance para que seja uma experiência inesquecível. que você aproveite muito, ao máximo, esse passeio. Durante as nossas atividades e a sua estadia aqui na ilha, iremos apreciar muito se você usasse as hashtags ESG Tour e Mykonos Frags nas suas social media posts. E também tagueasse o torneio ESG Tour no Twitter, no Facebook e no Instagram. Qualquer pergunta, nos encontre, que você tenha, converse com a gente durante sua estadia. Por favor, dos ex-sabeles, vamos tentar arrumar o mais rápido possível. Valeu ESG Tour. Escurecer aqui agora. Se liga na vista aqui de noite também, que é muito bonita, cara. Olha a lua onde ela fica, de frente pra casa, cara. Animal. Já fui dar um pulo lá na praia também. Fiz a cagada de descalço, cheio de pedra no caminho. Nunca mais vai descalço pra praia. Não vale a pena. E deu um pulo na piscina também. Show de bola. Gostoso, cara. Esse local que eu tô aqui agora, galera, é o outro local, é onde vai acontecer o campeonato. A gente tá numa outra vilazinha. Aqui atrás pra gente ter uma piscina já, até com o logo do patrocinador aqui do camp, que é a Betway. Lá atrás tá tudo escuro, mas pra gente ser muito bonito no dia mais claro, pra poder acompanhar. E eu não posso mostrar que ainda tá no torneio pra vocês. Por enquanto tá tudo sendo mantido um pouco em segredo. Mas eu vou poder mostrar mais essa área aqui, aonde a galera vai jogar, aonde vai treinar. a gente tem os momentos livres, depois quando começar a começar aqui, vamos ficar no suspense. Bem legal aqui, né? Tá muito legal. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.